O que é o Evangelho de Mateus? Olá, queridos amigos. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus relata a ida de Jesus ao deserto, seu jejum de 40 dias e sua luta diante das tentações de Satanás. Esse relato é uma continuação do relato do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Diante deste relato bíblico, temos algumas lições importantes para nós cristãos. Primeira lição. As tentações de Satanás são sutis. Este capítulo demonstra que Satanás é muito astuto. Nas tentações lançadas sobre Jesus, o diabo se ocupou em levá-lo a duvidar de sua identidade divina ao dizer se você é filho de Deus. Uma clara falácia, visto que Deus Pai já havia declarado sua relação divina com ele dizendo este é meu filho amado, em quem me agrado, no capítulo 3, versículo 17. Do mesmo modo, Satanás sempre tentará colocar dúvidas sobre a nossa identidade como filhos resgatados de Deus, uma vez que as palavras dirigidas a Jesus no Jordão, este é o meu filho amado, em quem me compraso, abrangem também a humanidade. E que a voz que falou a Cristo diz a todo crente, este é meu filho amado. Não devemos duvidar em momento algum de que somos filhos amados de Deus e perdoados e justificados por ele. Segunda lição, Jesus foi atacado em suas necessidades e em suas fragilidades humanas. O inimigo de Cristo se aproveitou de sua fraqueza momentânea para levá-lo a duvidar da palavra de Deus e de quem ele era. Há, igualmente, grande interesse de Satanás também nos atacar em nossas necessidades. Satanás parece ser sabedor de nossas fraquezas e que somos inclinados a satisfazê-las. Sua investida contra a humanidade foi bem-sucedida no Éden, levando o primeiro casal humano a duvidar da palavra de Deus. Gênesis 3, 1 a 5 Assim como Satanás tentou Jesus com um jogo de palavras para tornar a palavra de Deus confusa e contraditória, ele utilizou o mesmo princípio contra Adão e Eva. Parece que essa mesma astúcia é ainda usada por ele para levar os seres humanos a duvidarem da palavra de Deus, agora por meio de argumentos e teorias humanas modernas sofisticadas. Cabe ao ser humano tentado usar o mesmo método de Jesus Cristo contra os ataques de Satanás, a confiança absoluta na palavra de Deus e, diante das teorias humanas modernas, devemos responder como Jesus, está escrito. Quantas vezes fomos atacados pelas dúvidas impostas pelo diabo, digamos, está escrito. Ter intimidade com as Escrituras permite que a influência da sabedoria que havia em Jesus esteja também em nós, assim permitindo que o Espírito Santo nos direcione. Terceira lição. A confiança em Cristo é a garantia da vitória. A humanidade de Jesus é a garantia de sua identificação conosco e o meio pelo qual somos socorridos por Ele. Hebreus 4,15 mostra que Jesus pode nos socorrer em nossas fraquezas, pois Ele enfrentou os mesmos desafios que nós somos submetidos constantemente. Ele enfrentou tentações como nós, porém sem pecado. E é isso que garante sua capacidade de compadecer-se dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas. É a humanidade do Filho de Deus que garante a nós o seu direito de advogar em nosso favor na corte celestial. No relato da tentação de Cristo no deserto, percebemos a importância de Deus ser humano, de viver uma vida humana sob as consequências do pecado e, sobretudo, na plena dependência do Espírito Santo. Cristo foi tentado em todas as áreas em que nós, seres humanos, somos tentados. Ou, como diz o autor de Hebreus, Ele foi tentado em todas as coisas, as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15 As tentações de Cristo compreenderam todas as áreas humanas. O desejo da carne, o prazer mental estimulado pelos olhos e a vanglória, ostentação e materialismo. Cristo, porém, foi vitorioso sobre os ataques de Satanás. Suas armas utilizadas no contra-ataque foram a confiança absoluta na palavra de Deus, o deixar-se ser conduzido pelo poder do Espírito Santo e consagração total ao Pai. Aqui esta grande lição de dependência de Jesus. Pelo estudo das Escrituras, através de entrega diária ao Espírito Santo, é possível resistir aos ataques do inimigo. Cristo venceu o diabo por seu poder, uma vez que ele se identifica conosco, em nossa humanidade e foi vitorioso, pois ele pode atribuir a nós a sua vitória. Amigos, se utilizarmos o nosso livre-arbítrio para permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida, a vitória será certa. Poderemos superar os desejos da carne, os prazeres mentais estimulados pelos olhos e o materialismo. Desta forma, Cristo nos transmite total segurança. O Senhor Jesus saiu vitorioso e nos convida a vencermos na força dele. Amém.